Atenção na ação regueira! A grade do Cidade do Reggae mudou, e mudou pra melhor! Confirmamos mais duas atrações iradas! Ponto de Equilíbrio! E Dwayne Stevenson! E mais! Edson Gomes, Mato Seco, Tribo de Já e Adão Negro! Sábado 15 de janeiro no Edge! Corra! Segundo lote de ingressos até o dia 13!